Agora você vai ver mais um episódio do quadro Emagrecendo com a Lu, só que dessa vez a superação é com a Alana. Na quarta-feira você viu o que eu fiz com a Gilvana, que é a filha da Gertrude. Lembra, deixa eu explicar. São duas duplas. Mãe e filha de um lado, lutando contra mãe e filha do outro lado. A dupla que emagrecer mais leva o vestido das duas, né? Para o casamento e mais as fotos também. Vamos ver agora o que eu fiz com a Alana. Olha. Foco, um objetivo pra alcançar Força, pra nunca desistir de lutar E fé, pra me manter de pé Enquanto eu puder, acham que eu... Já a Alana tem se mostrado pouco comprometida. E isso me preocupa demais. 20 anos de idade, ela é muito jovem, mas ela poderia estar mais comprometida e mais dentro, sabe? Da causa que é o emagrecimento. Onde você tá? Estou em casa. Por que você atrasou? Porque... por quê? 20 minutos. Por que você tem faltado nos treinos? Qual treino? Treino de academia. Por quê? Alana... Eu faltei uns tempos atrás, né? Você faltou muito. Você tem chegado muito atrasada. Eu? Sim. Todos os dias o Maico me manda mensagem. Eu que chego na academia, ligo pra ele e falo... E ontem mesmo eu liguei e falei que ele tava atrasado. Eu liguei pra ele, ainda tava na academia. Então alguém tá me enganando. Agora, as consultas. A Ana Paula faz um mês que a Sandra não vê a Ana Paula. Então. Sua mãe. Pois é. Entendeu? E eu falei pra ela. Por que que isso tá acontecendo? Você tá desanimada? Não. Não. Fala olhando o meu olho. Não tô desanimada. Não tá desanimada. Não tô. Você sente que você pode ir além do que você tá indo? Sim. Como? Como que você pode ir além? Acho que semana passada foi que eu conversei com o Maico. Quando ele pesou a gente. Semana passada não. Semana retrasada. Alana, eu te perguntei como que você pode fazer pra ir além. Você sabe que você tem potencial pra emagrecer muito. Entendeu? Mas você não tá se esforçando tanto. Nessas últimas semanas eu tô assim. Alana. Eu dei umas bola fora, pisada fora. Isso não pode acontecer. É. Nem uma bola fora, nem uma pisada. São três meses. A gente falta 15 dias pra acabar. Você tá entendendo? Tô. Quando acabar esses 15 dias, você vai olhar pra trás e você com você mesma, você vai falar, puxa, eu podia ter dado mais de mim. E eu não dei. Falta menos de 15 dias. Esse é o momento mais do que oportuno. Eu te trouxe aqui pra te mostrar o quanto que você pode dar mais de você. Basta você confiar com você. Acredito que esse desafio com a Alana, colocar nela um desafio como este, né? De superação, vai fazê-la enxergar que ela pode emagrecer. Né? E pra ela não desanimar. Que às vezes eu sei que se cai num desânimo muito grande. Então eu vou fazê-la enxergar que sim, ela é capaz. Capaz de emagrecer. Basta se esforçar. Aqui dentro tem peso. Representando justamente isso. O quanto que eu quero que você dê mais de você. Entendeu? A gente vai caminhar nessa areia fofa aqui, com essa mochila nas costas. Vira. Eu não vou desistir de você. Eu posso ir porque não tenho vida da minha filha, não consigo vaga no creche. Se eu parar pra estudar, eu vou ficar perdendo tempo. Alana, faça um supletivo. Um supletivo, você se forma em poucos meses. Rápida, faça. Eu sinto que você tenta resolver as coisas da maneira mais fácil. Entende? Que você quer tudo muito rápido, tudo muito simples. E nem sempre aquilo que é muito rápido, aquilo que é mais fácil, mais acessível, é o melhor pra gente. Sabe, não é fácil a gente malhar, ir pra academia, acordar todo dia. Não é fácil isso. Depende da gente. Tudo na vida a gente tem esforço. Você tem 20 anos. Você tem uma vida inteira ainda pra desbravar pela frente. Que essa mochila aqui, ó, represente isso pra você agora. Sabe? Todo o seu esforço, tudo aquilo que você quer vencer na vida. Que não é fácil. E não vai ser fácil. Nada é fácil na vida. Eu quero provar pra você que você é capaz de fazer qualquer coisa. Quase acabando. É na ponta que eu quero. É na ponta. Vamos! Não existe problema que não possa ser resolvido. A diferença, sabe o que é? É a forma como você vai vencer o seu problema. Se você vai vencer o seu problema sorrindo. Ou se você vai vencer o seu problema chorando. Ou se simplesmente você vai desistir no meio do caminho. Sem querer tentar. O que eu não quero, Alana, é que você desista de você. Eu não tô desistindo de você. Por que que você tá? Eu tô te falando isso do fundo do meu coração. Você tem faltado sim nos treinos. O Michael me manda. Não fale. Porque eu sei o que é. Você não tá se empenhando tanto que eu acreditei que aquela Alana lá de trás falou pra mim que ia perder 25, 30 quilos. Você lembra? Qual que é o seu problema agora? É olhar pro chão. Um passo atrás do outro. Um passo atrás do outro. Esse é o problema a ser resolvido. Que se o pulso ainda pulsa a esforço. Vamos, Alana, não desista. Aqui um em um milhão nasce pra vencer. Mas nada impede que esse um seja você. E tudo que você precisa ter é foco. Um objetivo pra alcançar. É disso que eu tô falando. Qual é o seu problema agora? É focar no chão. Um passo atrás do outro. É o que você tem na mão. Resolva um problema de cada vez. E você vai resolver tudo. Eu penso, eu penso comigo que eu sou muito fraca. Sabe? Parece que tem um negócio na minha cabeça que fala você é fraca, você não consegue. Eu nunca, tudo que eu começo a fazer eu nunca consigo terminar. Sabe, eu acredito que todo mundo consegue emagrecer. Basta ter um pouquinho de esforço. Todo mundo é capaz de perder peso. Um, dois, dez, vinte, cem quilos. É só se esforçar. O que acontece é que muitas vezes a pessoa quer ser emagrecida, entrar numa máquina e sair magra. E isso não vai acontecer se você não se esforçar. Então, cuide de você, cuide da sua saúde. Só depende de você. E tome uma atitude. Foco, um objetivo pra alcançar. Força, pra nunca desistir.